Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado Se inscreva no canal e deixa o like bem legal Vamos! Dá-me tu cosita! Ah, ah, dá-me tu cosita! Ah, ai! Dá-me tu cosita! Ah, ah, dá-me tu cosita! Ah, ai! Dá-me tu cosita! Ah, ah, ah! Ai, menino gato, que engraçado, né? Ela tá cheia de banho, assim, embaixo dos braços, na barriga E tá comendo 10 McDonald's por dia! Ai, eu tô rindo até agora, ela tá cheia de glúteos É, muitos glúteos Engraçado! Engraçado é o que eu vou fazer com vocês dois, seus dois fedelos Ai, a gente não é fedelos, não! É! Vocês sabem quem eu sou, né? Pelo visto, isso é de herança! Aham! A corujita saiu chorando, e agora vocês vão se ver comigo! Ah, eu acho que ela vai comer a gente, por isso que a coruja tava peidando em ti Pra tentar acabar contigo e depois te comer no jantar! Ah, eu creio! Você acha? Você acha isso? Pois eu tenho certeza, venham aqui, quero botar no prato aqui Quero botar ketchup, mostarda E comer esses dois Mas eu nem gosto! Eu odeio ketchup! Só maionese! Não tem problema, eu boto maionese Ah, pode ser daí, mas daí é só pra mim comer, tá? Maionese é no meu prato! Venham aqui! Come só o lagartixo, tá? Eu vou embora! Não, eu vou escapar de ti! Esse lagartixo verdinho parece uma ervilha! E esse menino gato aí que eu vou fazer de conta que é assim, hum, um ovinho frito! Ha, cara de ovo frito! Não! Sim, tá parecendo um salame! Ei, moça, tu gosta de salame? Eu gosto é de vocês! Uhul! Aliás, só posso fazer uma pergunta? Até duas, rapidinho! Ah, quem morreu primeiro já é comido, né? Lógico que não! Lógico que sim! Ah, eu vou aonde? Isso aqui parece cocô! Tomara que caia! Eu não vou cair! Tô sentindo gostinho de menino gato e de lagartixo! Eu não tô sentindo não, graças a Deus! Vou torcer por vocês, mas é que caiam! Não! Ah, sua sem graça! Eu achei que ela é minha amiga! Se chamou de gordona! Peraí! Você vai ver o que é gordona! Ha, eu só não deixava! Não deixava! Não consegue nem levantar da cadeira! Isso é verdade! Ai! Ai! Ah! Ha, 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 ha! Relaxa, tá tudo bem! A gente só escorregou! Isso! Ai, que raiva! Pula, cabritinho! Eu vou te ensinar um truque, tá? Se chama sarrada no ar, ó! Sarrada no ar! Uhul! Gostou? O que eu tenho que fazer aqui? Macarrão eu amo! Olha! Ai, eu tô com medo! Tá bem quente esse prato! Tu gosta de comer comida super quente, moça? Adoro! Quente, fria, morna, de todos os jeitos! Ah, sendo comida pra ti basta, né? Claro! Eu tô tão magrinho! Mas a gente não é comida, então infelizmente não vai bastar pra ti! Não tem problema, eu misturo junto com macarrãozinho e tudo vale! Ah! Ai, menina louca! Me matou! Feito ele! Ai, largadilha, eu tô com medo! Fica com medo, porque olha a cela tem que pegar, menino! Já era pra ti! Ai! Uhul! Pula, cabritinho! Vai na frente, por favor! Nós estamos chegando pertinho dela! Oi, amiga! Eu acredito que esses dois pestinhos estão passando tudo! Ah! Eu tô vendo assim que o seu dente tá sujo! Hahaha! Eu vou limpar ele com você! Credo, tá de baba! Ah! E eu tenho cara de palito de dente! Tem! Tem cara daquele que é verdinho, sabor de menta! Ai, ai! A engraçadona falando! Você achou a última bolacha do pacote, né? Seu lagartixo! Seu lagartixo? Oi! Imagina esse monstro peidando! Ui! Não quero nem lá, ninguém! Imagina, sabe o quê? Ah! Menino gato! Igual um porquinho assado no forminho! Eu não consigo imaginar, não! Porque ele não é porco! Ha! Mas eu gosto, adoro menino gato! Gostar é diferente de ter, porque ele é meu grande amigo! Eu não deixarei... Isso mesmo! Hum! Mas eu vou deixar vocês dois juntinhos, no mesmo prato, tá bom? Assim tá bom pra vocês? Não, não tá bom! Ai, não tá nada ótimo! Tá peste! Oi, mão gorda! Oi! Olha eu aqui! Olha! Isso, venha! Venha para a minha boca! Ah, posso entrar! Toque, toque! Hum! A minha... Dente, dente, dente! Tô sentindo o gostinho desses dois! Cheiro de cebola! Ui, cebola! Então, essa cebolinha bem gostosa! Ai, meu Deus! Eu tô quase morrendo! E aí não tem uma meleca no nariz! Eu nunca me senti tão em casa, literalmente! Espero que a corujita não seja assim também! Ai, até me derrubaram aqui, ó! Olha o odor! O odor da morte dos dragões! Quando eu falo realmente que a coisa tá complicada, é porque ela tá... Vamos entrar logo pra não sentir mais... Entra, entra! Nossa, que a cebola tá mais preta ainda! Ai! Mas ao menos não escutamos mais aquela voz irritante, né? Ai, ainda bem, né? Ai, ainda bem! Ai! E quanto mais falava, mais vim no cheiro! Ai, ela comeu alguém! Olha uma cabeça aqui! Sim, é uma cabeça feia! Uou! Uou! Consegui! Ai, eu tô quase! Ai, que nojo! Olha só! Parece cocô! Tô ficando enjoado! Tá ficando enjoado? Eu também tô... Será que dentro da corujita também é assim, né? Olha, eu acho que ela não chegou nesse nível ainda! Mas já que ela é tua namoradinha, eu acho que tá próximo disso! Não tá não! Vira sua boca pra lá! É claro que tá! Ó, tem mais gente aqui, ó! Aqui parece ser difícil, que o pessoal não tá conseguindo! O que tem que fazer a gente tirar? Não sei, mas eu não tô tendo velocidade! Ué! Ué, mas o que que eu ia... Consegui! Ai, eu também tinha conseguido! Ai, mas espera! Uhul! Aê! Foi! Não! Eu escorreguei! Eu tava quase passando! Sério? Sério? Isso é obra daquela gorda lá de fora! Sério e bruxos? Ai! Ui! Tá indo! Tô conseguindo! Aê! Ah, não! Ha, ha! É muito longe! Vai ser super complicado! Uhul! Uhul! E lá vamos nós nessa aventura! Nossa! Com muitos desafios nós vamos passar! Passei! Não! Me espera! Infelizmente não vai dar pra esperar porque eu tenho uma viagem marcada pra Paris! Nossa, seu falso! Sua cobra! Ah! Tu acha que eu tenho cor de cobra? Cheiro de cobra? Ah, quer dizer, eu tenho! Ah! Tem! É melhor cancelar isso! Uhul! Passei em outro estágio difícil! Eu cheguei no final! Uhul! Não! Aê! Yes! Parece que alguém conseguiu ser vitorioso! Agora eu tenho um pacote de muitos sucrilhos pra mim comer tudo sozinho! Ha, ha! Pessoal! É o seguinte! Esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe o seu like e também se inscreva no canal! Um beijo! Um queijo! E tchau! Uhul! Um beijo!